É com muita satisfação que hoje abrimos mais uma vez o Festival Sister Música, um evento absolutamente central na programação cultural anual do Mosteiro da Alcobaça e que tem vindo a crescer cada vez mais e a afirmar-se cada vez mais no panorama nacional e internacional. É, portanto, uma alegria enorme este ano podermos realizá-lo novamente neste espaço magnífico património mundial da humanidade, mas sobretudo porque este ano vivemos uma situação extremamente adversa e precisamente por essa razão o Festival assume uma simbólica, um significado ainda maior, que é precisamente podermos ou insistirmos em que as atividades culturais continuem a ter espaço, a ter palco, tomando todas as medidas de segurança naturalmente e permitindo que este casamento feliz entre o património cultural, neste caso o património arquitetónico e as artes, possa continuar a dar frutos. A Direção-Geral do Património Cultural, Mosteiro da Alcobaça, enquanto parceiro institucional, não podia estar mais satisfeito com a continuidade desta 28ª edição do Festival Sister Música, que naturalmente continua a brindar-nos com um programa de absoluta excelência, aliás, à escala deste bem que é património mundial da humanidade da Unesco. A Direção-Geral do Património Cultural, Mosteiro da Alcobaça,